Galera, bem-vindo à minha vida bailarinaística pós-pandemia. Hoje nós vamos dançar um espetáculo muito legal, conhecido como João e Maria, aqui no Teatro Amazonas. Vou mostrar aqui o teatro pra vocês. Eu não sei nem por onde que tá entrando, eu já tô entrando aqui pelo lugar errado. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês mais esse espetáculo. Ai, que pior, o Revoque tá ficando as coisinhas aqui. O Teatro Maravilhoso. Cheguei, olha só quem tá ali, a Sandra é toda trabalhada no rosa. Tem uns turistas, é bem ali, por isso que eu tô falando abaixo. E eu já tô quase pronta. Vou fazer um coque fake. Pra poder tirar uma foto bailarinaística aqui, quando tem pouca gente. São os batidores da foto. Vários ângulos. No meio da visitação. Gente, tá tendo visitação no teatro, pode vir. Olha aí, ó. Blogueira Leia aqui, ó. Tá um pouco escuro, porque eu não sei mexer na minha câmera, mas vai melhorar um dia. Peraí, peraí. Gente, fizemos as fotos. Agora eu tô aqui de rose gold. Com a Rosângela, que também está de rose gold. E a gente tá comendo a nossa refeição saudável. E aquela é a Adriana, a melhor bailarina de Manaus. Adriana Barbosa. Samba é minha amiga. Verdade, desde sempre. Ela me abandonou esse ano, acho que não é isso. Eu tive que, né, repetir. Ela não teve que repetir de ano. Ela nem colocou-nos o pé na balde. Não consegui. É verdade, não colocamos mais o pé na balde. Aí, galera, não sei se eu já falei, mas a gente vai dançar João e Maria. E daqui a pouco vai começar a marcação de palco ali no majestoso Teatro Amazonas. E é o nosso retorno depois de dois anos, né, Rosângela? Depois de dois anos sem palco, a gente tá voltando pro palco. A gente tá repetente, porque a gente não tem tempo. A gente tava terrível. Porque os trabalhadores... Essa bonita aqui fez balé a pandemia toda. E eu não fiz. E nem Rosângela. Então, vamos lá, né? Chegaram novas árvores. Porque somos árvores. Eu sou um tucuma. Ele é o meu melhor partner. Eu sou uma... Sei lá. Abacateiro. O que que tu é, amiga Sabrina? Ó, a nossa maquiagem tem que ser assim. Vai ficar assim? Eu não sei. É o limoeiro, mano. Essa aqui é a Samy. A última vez que ela apareceu, ela era criança. Agora ela é maior do que eu. Ela continua aqui. Ela continua aqui. Como vai ficar assim, gente? Eu não sei. Essa aqui, ó. Vai ficar. É a Nicole. Ela apareceu quando ela tinha 15 anos. Quantos anos que tem, Nicole? Ela tá se formando na unha. Gente, ela tá se formando na... Eu tô muito velha. Olha. Bora, amigo. Bora, amiga. Hoje nós vamos ser muito adedantes no palco. Aqui é o palco. Gente, perdedores. Isso daqui se chama palco. Vocês que não são artistas. Isso daqui é uma iluminação. Aquilo ali são artistas. Bailarinos. Do Álvaro Gonçalves. Do balé Álvaro Gonçalves. Mais conhecido como Royal Academy of Dance de Manaus. Aí vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Ó, essas são as bailarinas. Esse aqui é o Teatro Amazonas. Como vocês já viram, já mostrei 10 vezes pra vocês. Olha, gente, o tamanho da Samy. O tamanho da Samy, a gente. Mais uma criança. Filma aí, eu e a Samy. Tem uma foto? O quê? Oi. Oi, oi. Mano, ela é maior que tu, Carol. Gente, o que é que é que é? A Nicole do tamanho da Samy, enfim, né? Coisas importantes que a gente tem que lembrar. As suas entradas, como você vai colocar. E outra coisa, como você vai identificar. E posicionando a astrologia. O que é que é que é? o verde faz a sombra ver a sobrancelha verde faz aqui ó os contornos é aqui embaixo aqui aqui e aqui na testa entendeu é isso aí estamos todos prontos já estou maquiada o celular tá falando podre a gente tá se arrumando já é pra ir lá pro palco ah então mano esquece o Fabrício quem queria tirar foto com o Fabrício acabou não existe mais mas gente é porque ele tem uma coisa que se chama câmera lembram de mim eu era uma criança ela cresceu ela era bebezinha ela tinha 12 anos agora a pessoa cantar 15 já rola oi gente desenrola bate e joga de ladinho desenrola bate e joga de ladinho tá na moda isso agora um beijo gente é aqui que é a festa com certeza olha eu tô pronto Também quer limitar. Tu ia soltar, ou não? Tô só segurando. Então bora fazer de novo. Eu fiquei esperando. Pera lá, calma lá. Já. Foi. Faz ovo. Eu dei que eu dei. Uuuu. Lindona. Foi bem a luz na tua cara. Foi bem a luz na tua cara. Vai. 7, 8 e... Arrasou demais. Gente, faltam 5 minutos. Vamos ver se vai aparecer algum vídeo. Nosso dançando. Sempre aparece. As meninas jogando pau. Pela última vez. E a make deu certo. Tô gostando de tudo. Gente, gostaram da make? Comenta aí. Pelaышante. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?